Olha, uma manifestação com aproximadamente 50 pessoas fechou a via nas imediações do quilômetro 57 no povoado Pedra Branca, município de Maruim. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o protesto durou 15 minutos e teve início por volta das 7 horas da noite, agora à noite. Ainda segundo a PRF, o ato já acabou e a equipe aguarda o término do trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros para a liberação da pista. A manifestação faz parte do movimento que acontece em todo o país contra o resultado das urnas.